Senhor Presidente, eu também sou esteja em caminhar a inversão da pauta, porque está claro para todos nós que o Estado de Minas Gerais está quebrado. De fato, o choque de gestão quebrou Minas. Quando a gente diz que a Aécio quebrou Minas, não é apenas uma figura retórica, não. O Estado está quebrado, completamente dividado. Eu já li aqui que o Estado não tinha dinheiro sequer para comprar cafezinha na Secretaria de Fazenda. E adiou a compra dos cafezinhos para Janeiro. Agora, o Estado quebrado não pode tomar o dinheiro do servidor público para tapar buraco da quebradeira do Estado. Eu até entendo o desespero do governador Anastasia no querer tapar o buraco e as aparências para as eleições do ano que vem. Imagina o povo mineiro e o povo brasileiro saber que o choque de gestão do Aécio quebrou Minas. Ora, se o senador já não vai bem na pesquisa, não consegue sair de 14%, nem que a vaca tusse o saci cruze a perna, imagine quando o Brasil todo souber que o que o senador fez foi quebrar Minas e que está tomando dinheiro agora do servidor público para tapar buraco. Eu imagino o desespero. Mas o servidor público não pode pagar o pato e ficar sem garantia de contadoria no futuro, que é o que o governo está querendo. Então, esse assunto tem que ser tratado aqui em primeiro lugar e com a prioridade necessária. até para a gente tentar ajudar a agonia do governo. O que é que pode ser feito para o invés de pegar o dinheiro do fundo, do previdência, da contadoria e do servidor, para Minas Gerais ultrapassar esse período difícil de quebradeira? O que é que pode ser feito? Eu falei naquele dia com a secretária Renata Vilhena, talvez fosse um caso, presidente, para a gente fazer uma comissão da Assembleia Legislativa e ir até o governo federal, pedir à presidenta Dilma um socorro para Minas, mas para isso o Estado tem que ter dignidade. Nós estamos quebrados mesmo, presidenta, nós estamos precisando do seu apoio, do seu auxílio. Eu tenho certeza que a Dilma, sendo mineira, vai socorrer o Estado de Minas Gerais. Agora, o Estado fingir que não está quebrado e querer tomar o dinheiro do servidor público, não é a solução adequada. Se está nesse Estado lastimável, Minas Gerais, pede socorro ao governo federal. Eu estou disposto, eu sou solidário com o governo A.B. Nós vamos até a presidenta Dilma. Sra. Presidenta, Minas está quebrado, mas nós precisamos de auxílio do governo federal. Aliás, é obrigação do governo federal apoiar o governo de Minas. Vamos lá junto, se é presidenta Dilma. Tem que socorrer Minas mesmo. Minas está quebrado, mas não merece. O governo do Estado atuou mal, mas não vamos ficar fazendo aqui um balanço do passado. Vamos socorrer o Estado de Minas Gerais? Mas não. Se falar isso, o senador confessar que quebrou Minas, que o choque de gestão quebrou Minas, ah, não pode. Então qual a solução? Mete a mão no dinheiro do servidor público. Acaba com a previdência do servidor. O povo não sabe. Ora, existem outras saídas, uma delas é pedir ao governo, é pedir não, é exigir do governo federal que ajude Minas Gerais no Estado de quebradeira. Eu entendo, compreendo a agonia do governo do Estado com a situação, mas não se pode resolver a custa do servidor público. Aliás, isso não ajuda nada, porque isso vai dar uma sobrevida aí de mais ou menos cinco, seis meses para o Estado, que é o dinheiro que ele vai gastar da previdência. Passados seis meses, cinco meses, vai piorar a situação, porque aí vai ter que pegar mais dinheiro do caixa para pagar também os outros aposentados. Aí, não é o caixa nosso do garoto, vamos do caixa do Estado, não é o caixa? Aí vai ter que pegar dinheiro do caixa do Estado, do caixa do Estado, mais quantidade ainda, maior quantidade, piorando a situação de Minas Gerais. Então, vai se criando uma bomba a curto prazo que vai explodir. Fazer apenas o ato de irresponsabilidade que o governo está fazendo, de aumentar o problema para esconder que o senador quebrou Minas, não ajuda. Isso só piora a situação do Estado no Rio de Janeiro. Olha, e a situação é boa, meu irmão. Eu trouxe aqui hoje o e-mail das escolas que o governo está devendo elas. É um negócio impressionante, pessoal, olha só. Caros deputados, pedindo socorro para a gente, venham através deste e-mail solicitar para nossas escolas técnicas, são as escolas técnicas do TEP, aquele programa que a Andréia fala na televisão, está a minha maravilha, que o governo está profissionalizando um monte de gente. Olha as escolas, as escolas foram contratadas para fazer o TEP e o governo não paga, não tem dinheiro. Está querendo tirar dinheiro do servidor para pagar as mentiras que ele quer sustentar na televisão. Olha só. Nossas escolas técnicas, pois as mesmas estão fechando devido ao programa do governo mineiro, TEP, Programa de Educação Profissional. Esse programa foi criado pelo caso de obras de ensino profissionalizante, ao qual o governo não está pagando as instituições. Vem outro aqui. Boa noite. Aqui em Passos, a situação está insustentável. Não sabendo mais o que fazer. Algumas escolas estão falando em paralisar, até o governo regularizar a situação. Vem mais, olha. Fechado escolas através da vergonhosa mentira, da ilegalidade de documentos, da vergonhosa falta de pagamento, pagamento de impostos, luz, água e outros compromissos. Os professores e demais funcionários de uma escola não podem nem devem trabalhar sem pagamento. Isso é legal, imoral, anti-inconstitucional. Vem outro. Caros colegas, a situação quanto a falta de pagamento por parte do senhor governador já ficou fora de controle para algumas instituições do ensino técnico. Mais uma. Gostaria que alguma rádio divulgasse essa falta de comprometimento pelas escolas mineiras, pois temos escolas que estão fechando por falta de pagamento do senhor governador. Mais uma. O PEC foi criado para personalizar os jovens e estão quebrando as escolas por falta de pagamento. Estamos emitindo as notas fiscais, pagando os impostos e eles não nos pagam. Mais uma. Estamos na mesma situação, os alunos já estão se mobilizando para montar grupos e ajudar a cobrar o governo. Temos que nos unir, reunindo eleições para cobrar. Olha o desespero das escolas. Há outro aqui. Gostaria que alguma rádio divulgasse essa falta de comprometimento pelas escolas mineiras. Temos escolas que estão fechando, porque o governador não paga. O PEC foi criado para ajudar os jovens a que estão quebrando as escolas. Governador, onde está o dinheiro para as escolas? Precisamos muito receber. Estamos emitindo notas fiscais, pagando os impostos. Estão inventando que as escolas estão em regulares. Como que essa é a única resposta que temos? O que nós vamos fazer? Vamos divulgar ao máximo isso. Gentileza, divulga em Facebook e termina dizendo, rádio e tetear, gentileza nos ajudar. A ingenuidade dentro da escola, pedindo socorro à imprensa, para a imprensa divulgar que o Estado está quebrado. Não se o André Inés vai deixar divulgar que está quebrado? Isso aqui é só o desespero das escolas, hein? Ou seja, o governo não tem dinheiro para pagar os fornecedores. Minas quebrou, está quebrado. Tudo bem, vamos ajudar o governo. Mas não pode pegar o dinheiro da aposentadoria, porque isso só piora. Isso aqui é a história. Você vai ficar com a fome na janta e você vende o almoço. Não adianta. Então, o governo de Minas Gerais quebrou. O short de gestão quebrou Minas. Não tem dinheiro para nada. Cafézinho do secretário de fazenda. Pagar as escolas de ensino profissional. Vocês viram aqui, né? Como é que as escolas estão desesperadas. O governador paga para a gente, aí ele vai pegar o dinheiro. O servidor público. Fazer outro rombo e pagar. E a semana legislativa vai permitir que isso aconteça, pessoal. Tirar o dinheiro do fundo da previdência do servidor público. A aposentadoria seria, atenção, servidores da Assembleia de Ativa. Preciso também, viu? Não são só as professoras agora, não. As sofridas, professores, não. Agora são as sofridas, professoras. São servidores da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Saúde, da Fiscalização. Todos os servidores públicos. O governo está preparando para meter a mão no fundo de previdência e prejudicar a aposentadoria futura do servidor público. E está sendo feita à luz do dia. Agora não tem desculpa que ninguém sabe, não. Nós estamos avisando. Deputado que votar nisso está votando em retirar o dinheiro da previdência do servidor. Então, para esse tipo de desespero do governador, que não tem dinheiro para pagar ninguém com a quebradeira que está estada na geragem. Tem solução diferente de tirar o dinheiro do servidor público? Tem. Eu me proponho a ajudar. Se o presidente quiser fazer uma comissão para ir até a presidenta Dilma, nós vamos da bancária do PT, do Bloco do Ministério da Assura, inteiro lá. Cobrar da presidenta que a ajude me enverá mais de uma vez. Para quebradeira que está o Estado ser solucionado. O que não pode, deputado Maria Tereza, é tirar o dinheiro da previdência do servidor. Aí não. Aí já passa a ser deslealdade para o servidor do dinheiro que é deles. E o Ministério Público é de olho, hein? Ontem nós fomos no Ministério Público e avisamos. Estão tirando dinheiro da previdência do servidor. Até amanhã o Ministério Público vai entrar com ação para reverter a situação. Então minha proposta é formar a comissão de deputados, procurar a presidenta da República, expor a situação de quebradeira do Estado e buscar o apoio também do Governo Federal, que é a obrigação do Governo Federal socorrer o Estado importante como Minas. É isso que é a minha proposição ao invés de tirar dinheiro do servidor público. Obrigado.